Não, agora eu tô fazendo um live, tá, geral? Um live disciplinário, e agora aqui, ó, gente, pra vocês. É, deixa eu ver como eu tô. Ah, não vou ver, não. Vai. Entra aí, digo. Vai, tá, não. Pois, isso aí é verdade. É, é verdade. É, muita tática falsa. Então, aqui, ó, gente, a gente não pode xingar um ao outro aqui, porque tá em live. Felipe. Fala, 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 Mac. Vai falar merda. É, nem eu. Eu nunca fiz isso. Eu odeio meu check do McDonald's. Vou deixar o meu mouse carregando enquanto isso. Se a gente controlando, vai ficar carregando. Entra aí, vacilou. E aí, vacilou. Não, 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 tira isso Não, 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 não Não, não, não Pronto Nada de volume já Ai, isso é top, isso é top Volume, não tô aqui vacilando Ok Ok De novo, hein Ai, agora tô estranhando Levou o pão, vou até ver o perfil do cara, né, pro calção, né Se tiver levado o pão, vou dar um soco, vou cair de patente É, calma aí, calma aí Ah não, abri o perfil errado E não, mano, pode dar isso não, vai dar, vai dar copyright Ai, meu Deus Tem pra ver agora Ah não, GG Não, ah tá Sujo Ah não, tu botou uma hora, eu tirei, tirei pra tocar a música Que vai, que vai tocar depois Valeu 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 Vai cantar uma música, muito maneiro, foi no máximo, hein Bora Ih, não Dá problema, dá problema Isso, 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 isso Volume 30 Não, na moral Para de botar meme aí Olha, olha Olha, olha Olha, olha Ai, mano, melhor live por enquanto, né A gente já tá em live por conta do tempo A gente já tá em live por conta do tempo A gente já tá em live por muita gente A gente já tá em live por muita gente Tá em live, tá em live Tá em live, tá em live Nossa, tá com a resolução bugada Nossa, tá com a resolução bugada Agora foi, tava com a resolução bugada Pô, tem 5 minutos e não tem ninguém assistindo ainda Né, não Nem beliche, não 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 foi aqui, estranho Mão Mão Ih, botaram o bot no public Ih, botaram o bot no public Ih, botaram o bot no public Ah, ok Ó, ekki, tóta, 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 tóta. E, verwéntu hún en garantir 이후 dê ufm. Tiago, tira essa primeira música aí. Ah não, para aí, mano, para aí. Aí é vacilo, Tiago, pô. Eu digo, pô, que me fundem, me beija, mano. Ah, vou dar um desconecte aqui para que é o som. Pô, medo, mano. O YouTube está cheio de regra chata. Vai. Pô, mano, o YouTube está cheio de regra chata, né? Mas é tipo assim, botar um bagulho desse aí aqui, ó. É tipo, sei lá, comer meu cu. Não, 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 não. Sei como se, eu vai queira se. Imagina. Vai. Tratatatatam. Vai Mano, tá tipo uma Um baile aqui Vou ligar a câmera Ah, não tem como Vou mandar pro Mac Um baile aqui Um baile aqui Foi muito vacilão, hein Diego Ok, galera Eu tô aqui na live O cara começou a botar um monte de besteira Aí fica parada Aí É Voltamos, voltamos Tô comendo Do nada, né O Mac tá morrendo O Vic tá comendo e o Mac morrendo Com o mouse na mão, né Com a guitarra na mão Com fone de ouvidas Tipo assim Porra E aquele mouse ainda tá no chão No cabo da guitarra Da Do Discord Mas como é que tu conseguiu configurar essas coisas, mano Ih, o Clay mandou foto Mido Mido Não achou ainda? Quando tu falou Eu achava que tinha aceitado Eu quase fechei o bagulho agora Mas se não Nossa Fui na hora Na moral Aqui, ó Time, ó Time perfeito Não, paraí, 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 paraí Não, na moral Começa não, Diego Diego, Mac, Vic Tanto faz, geral Que sim, cara Sério, não Vai cair Nuke Né, porra Sei lá Com o mapa eu botei Isso Eu sei que você vai querer Eu sei que você vai crescer Aqui Nossa, só eu entrei Crescer Eu quero crescer Quem nunca cresceu O Diego vai dar copyright No meu vídeo O Diego vai dar copyright No meu vídeo Vai, canta Canta Um chanque Canta um chanque Não Não, Diego Não cola, não cola, não cola Ai 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 Quem vai, quem vai fazer o Felipe? Quem vai fazer o Felipe? Olha, você conhece o Miz? Só acompanha, só acompanha. Vem no chuveiro, vem no chuveiro, vem no chuveiro aqui, ó, Diogo. Chuveiro, chuveiro, vai. Tem L. Não sei. Tem L, cuidado. Entra, entra agora, entra agora, entra agora. Entra, né? Ui, espera, vai, vai atrás, vai pra trás. Quer que entre, quer que entre. Agora já era. Eu apertei o botão do mouse, eu vou me matar. Eu apertei o botão do mouse. É, ma, aqui tu nem morou. Não, mano, só que tu falou para esperar, não para esperar. É, ma, aqui tu nem morou. o o o o o Boa, 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 faz eco Tira o meu Foi bem, né? Foi bem, tchau Compra alguma arma, compra uma pista pelo menos Faz eco, fuzaco, fuzaco Fica cheio, digo o cavalo Ah! É, compra cá, compra cá Faz tudo que sabe fazer smoke Bora tentar fazer aquela tática, Diego Aqui eu ensinei, aqui eu ensinei Rapidinho, vem cá, vem cá, time Vem cá, vem pra base, vem pra base, era o base C4, vai pra B quietinha Fica, aí vem, fica esperando o meio no azul Até o cara que tá janelão entrar na jungle Mag, bora fazer tudo que a gente sabe Ah! Mag, faz todas as smokes que a gente sabe Aí eu vou fazer uma smoke meio falsa Demorou muito Valeu Vai, bora, bora, bora Vai, bora, bora Não, tu te, faz da barulho É, eu sei, eu já tenho ele Uhum Boa, Mac Isso aqui é round de qualidade Vamos analisar essa tática pra gente ver com o capitão depois Não, com o capitão Felipe Tá, eu não vou mais falar capitão Vou só falar Felipe Tá, eu vou falar só com o Felipe Em vez de falar capitão Vai, Mac, bora, Mac, bora abrir A, bora abrir A Vai B, Diego Vai tudo B, vai tudo B, Mac Que nós entra, nós vai abrir Entra rápido Tem nada aqui Ah, que vacilo Ai, que nojo Round nojento É, só isso que me importa Quem tá assistindo a, a live Nice Man Tá me errado, eu acho Não, não, não Segura, segura Foi CT, agora avança Agora avança Tenta tirar a arma dele Atrás do vaso, eu acho Atrás do vaso, é Tá me errado Tomou o mel, tomou o mel, tomou o mel Ah, morreu, morreu Tomou o mel e morreu, tá bom Tá bom Se eu tiver spawn mind Eu vou comprar a AWP, beleza Não Tava muito perto Da nossa 4 Tava muito merda Não, mas eu não tava com o spawn Eu vou ter Bora, bora Eu faço, eu faço Só 4 Ah, tá Tô indo Boa Ei, Maki Quero kill Ah, não Ah, coé, Diego Quero Quero que tu veja como eu jogo, tô jogando de AWP Eu sempre achei uma facilidade na AWP Não Eu sempre achei uma facilidade na AWP Mas tipo assim, o Capitão joga muito mais Tá atrasado, tá atrasado Tem aí, Vick Lá um tiro pra chamar a atenção, vai Ai, pega pé, Vick Pega pé, Vick Pega pé Ai Pega o Vapé, Vick Mano, o cara tá jogando de R8 Que nojo E.T. Tá com 7 balas, Maki Cuidado pra não cair aí Não tem nada aí, tem nada aí Vai pra lá, vai pra Moscou Vai É melhor não, não vai dar tempo Jogou muito Me dá essa AWP aí, por favor Se não quiser dar beleza Vou sentar pra escapar palácio Vem palácio comigo, Maki Quem é Lurk? Eu preciso de suporte Preciso de alguém que me ajude Eu vou almoçar Então vem comigo, Diogo Ah não, Diogo, deixa Vem alguém comigo Vem alguém comigo Ah, então, deixa Ah, que inferno Pegou, 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 pegou Pegou, pegou palácio Tem um aí de AWP Ah não, saiu um Súldor, vi spura hún Ég er Carai, Luke Spray 10 de 10 Contura forte Valeu, valeu, valeu Os cara quebrou a gente com o Rush Os cara quebrou nós com o Rush Os cara quebrou nós com o Rush O meu tirão desse foi bem Marca um pouquinho, marca um pouquinho Alguém marca pra lá, acho que eu vou marcar Não, me dá pra cá Ah, mano Eu não gosto de tocar no Pernambuento Pernambuento eu não junto Vou bangar, vou bangar Vick Nossa, ele chegou muito no Free Fire Que isso, na moral Ele saiu no Smoke atirando Foi muito estranho Pô, o cara tem uma caramba Esse cara tava L Esse cara tava L Não é A, não é A Tira caramba Tira caramba A, não é A, não é A, não é A, não é Opa, Mack, jogou muito, jogou muito Tá na live, tá? Só pode dizer, tá na live Tem sim, tem um cara só Tem, o Clay, é o Clay O Clay tá vendo minha live Eu vou fazer uma bang Porque não tem smoke Eu vou me esconder aqui Vou ficar aqui no palácio Ah, Zono Ai, me viu É, eu tinha o mercado mesmo Calma aí, segura Ai, me parou Ah, tá no vaso, tá no vaso Como sempre Tá de alp, cuidado Ah, saiu do vaso Dava no vaso Pega não, pega não, pega não Tô apenando muito alp Ah tá, o Diego pega Ah, já era, Mack Too late Mano, o Clay tá me dando dica aqui no WhatsApp Falando no que tem que fazer e o que não Não é o Clay, só tu mim, é o moleque Deixa aqui o idiota Tu já é a caia ou não? A gente vai parar de jogar às 6 da manhã, tá? A gente vai ficar com essa live aberta até às 6 A gente vai ficar com essa live aberta até às 6, ouviu, rapaziada? Não, vai, vou rushando pra abrir o pixel Pra gente ver o que chegar Ei, Mac, bora, Mac Ah, mano, tem naquela caixa, Mac Mac, como tu não viu Tem na caixa aí, Diego Mac, tu tava de frente com o cara, como tu não viu Pina aí, Clay, foi mal Pô, Mac ficou de frente com o cara e não matou Ah, tá? Ah, tá? Ficou sem dinheiro. O Laura, me dá uma K aí, dá para mim, dá para mim, dá para o Mac, Diego me dá uma K, não, não tá, eu vou ficar para lá, deixa eu ver o que eu vou para lá, ô, Misa. Ah, entra quando, entra quando, entra quando, mãe, entra quando. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Puxa não ai, puxa não ai, azul. Esse é para o outro deles. Pega aí, pega aí o laranja O laranja abre pra tentar pegar o cara jungle Entra aí pra pegar o jungle Ou vira, 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 vira Não, o Vicky tá com 100 Mano, eu vou ficar de lurker aqui, é melhor Porque eu vou avançar a costa e na hora que faltar eu vou É, eu vou ver que tem um copo caravado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu segurei Rápido, entra rápido, só Esmol que entra, esmol que entra E aí E aí E aí E aí Que round Clutch Que round Ah, a gente ganhou Tá bom, tá bom Não, o problema é que o cara rushou no No Mzif Os caras tão rushando muito mesmo Bora fazer 11x4 Vamos fazer 11x4 Rato Oxe, seu pneu É, L L, tem L Tem L, cuidado Ah, entregou muita posição, Diego Esperava um pouquinho Pegou uma arma Tava onde, Mark? Esse cara tá segurando muito nessa posição Tomou mel Nossa Bom, jogou bem, jogou bem Os caras tão gostando de tudo Bora, bora Não, mas dá pra Pega a em, Mark Deu É Segura da posição lá do cara que eu esqueço o nome Esse mesmo Boa, Diego Calma aí, Diego Segura aqui Pegando o seu cravado aqui Vai ter um op Cravado Sem dúvida Vai ter op Vai ter op, Diego Jogou errado Tô de carro Meio tá limpo? Meio tá limpo, Lari? Tá Vou ficar aqui no mid Nossa Não, na moral Não Isso tá muito estranho Vou denunciar só a precaução Mas ele entrou pulando E só deu uma virada E me deu um abalo E aí Na moral, vocês estão achando esse vaca louco estranho? Mano, mesmo assim, o cara entrou pulando e me deu uma bala. Isso não foi a primeira vez. Não foi, Mac. Ele entrou, ele viu, caiu no chão e atirou. E na outra vez, ele estava no meio da smoke do L. E ele saiu vindo uma bala só. Não sei. Ah, pega o jungle, pega o jungle. Pega o jungle. Ah, mano. Ai. Lídia. Mídia. Um mídia. Tô muito medo. Pega aí, Diego. Eu não falei que tava meado, não? Eu não falei que tava meado. Caverna, milha. Vai, vai, vai na frente que eu vou coisir que eu tô de desert. Ah, na moral, tô pegando muito. Que inferno. Os caras tão que... Os caras tão quebrando muito, gente. Deixa eu comprar algo no próximo cidade. Chegou em 1900, chegou em 2000 e pouco. Então, dá. Dá não. Tem um meio, tem um meio. Meio rato, meio rato. Tô falando. Tu não me ouve. Tô bom, meu. Tô bom, meu. Fique. Agora o jogo termina, na verdade. Tô bom. 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 Ah, eu saí do meio, foi mal Não, que vocês falaram que estavam aqui, estavam geral aqui Cravei, cravei palácio, cravei palácio Tem muito tapete aqui Foi pra liga, foi pra liga Matei Varei, não Eu vou Eu vou liga, tá Não, então eu vou meio pela liga Eu tô sem nenhum spawn pro meio Mas eu tô sem spawn nenhum pro meio Foi bang aqui na A, vai ser A Vai ser A, vai ser A Boa, Diego Boa Vai ter cabecinha, eu acho, hein Se a sombra não bugou, tem cabecinha A Alas 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 Tchau, gente. Ah, não, que inferno. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu tava achando que o cara ia avançar CT. Foi mal, foi mal. É, mano, eu achei que o cara ia avançar pro CT. Vamos lá, costa. Segura, segura o máximo, segura o máximo, segura o máximo. Eu avancei meio. Pra pegar os caras de costa. Menos cinquenta e oito, como é que pode? Boa, boa. Bora fazer um rosto de caverna. Os caras tão lançando muito nada. Eu compro HE e... E dou albereta. Não, comprei HE e... Isso é verdade. A RH. A RH vai estando aqui, né? Pronto, pronto, pronto. Foi mal, foi mal. Tô procurando um comando. Foi mal. Vai. Vai ter costa, vai ter costa, Diego. Vai ter costa, cuidado. Vai ter costa aí, rapaziada. O meu cara aqui pede visão. Vai ter liga, é. Ai. Com certeza. Não ia dar spray. Shhhhhh. Nunca sabia que a gente tava aqui. Fhhhhh. Sei lá Não Não, não consigo Não, não, não Eu tenho uma ump Pega aí O azul me travou, mano Como? Ah, tá lá ainda Tá aí, tá aí ainda Tomei de novo Tenta pegar a alp depois Não, tá, tá com a roça Tá rato? Tenta pegar a alp, Lore Pega a alp, Lore Pega a alp, Lore Tava já na mão Zero, zero Ninguém me dá um drop aí Ninguém me dá drop Que vacilão, hein Eu quero dizer 3.500 Vai, 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 Ruxa Oh, mano Cês tão avançando comigo E cês param de avançar É, B, A Não Guarda, guarda, guarda Cês com onde é isso Não, não, não Deixa passar todo o mundo Aí tu tenta pegar todo o costa Não dá cara Ele morre aí Ele morre aí Vai, vai, vai Agora vai Não, vai não Mano, eu pedi um drop Pra vocês O cara tinha 3.500 Se eu não me dropou Uma em cota Se tivesse dropado Eu teria ganhado Eu vi Era o misif Eu pedi Ele não deu Não Ah, não Na moral, não se joga de scout Será lá porque eu achava que era igual ao Alps O que eu achava que era igual ao Alps vai ter liga vai ter liga vai ter liga ah não os dois tão liga tem alp tem alp cabecinha aí lá direita liga boa pega uma cai pra mim alguém por favor não pega alp eu quero alp eu quero alp digo é fazer o que valeu não dá não então para uma mp9 só que o mac me droppou não é que o mac comprou uma melhor tá cadeira 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 tá cadeira tá cadeira aí sai da terra que ah inferno de feio do caralho vocês abandonaram a b esse foi o problema não tem nada moscowman o problema é que você não tinha um defuso mano mas vocês abandonaram o bom bebê só ficou um aí não acabou nada vamos empatar isso aqui vamos empatar isso aqui a gente não pode jogar merídia de merídia só dá problema você não tá entendendo jogando um jogo em seguida na merídia que dá problema é porque eu sou um merdia entendi não foi isso aqui né parecia que você quer dizer que quando eu não tô jogando você jogou bem o que você quer dizer o que você quer dizer o que você quer dizer o que a mel o anão deles mas eu vou denunciar esse boca louca só pra pegar o sol ele deu muita bala Vamos mais um sem ser mireja, cê não tá entendendo, mireja a gente perde. Mas tá vendo, a gente tá pegando a K2, aí... E tu caiu, Diego! Tu caiu. Caiu sim, tu não era K? Tu tá ouro mestre. Aheiruló, er kjara hva? Aheiruló, er kjara hvað? Hvað er að það? Eru eskilega? Og hvað er hann? En það er hann? Það er hann í kvartinn. Ég er hvað hann? Já er hann í bráðin. Að það er com að hvað hvert. Að það er hvað hvað, hvað er hann? Hvað er hann? Hvað er hvað er. Hvað er hann? Hvað er hann? Eu sou questionado Que foi Você não vai cair Sem dúvida Não, mano Vai acompanhar a live toda, Cleio? A gente não vai parar de jogar não A gente vai virar Nossa, o PC do Cleio quebrou A partir do abaixo Ninguém vai voltar aqui, velho Ai, Cleio, tadinho de você Tá pegando bem a live? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu comprar, hein? Pô, mano, maneira que é tipo assim Eu posso ficar vendo aqui o chat Enquanto isso eu fico vendo Não, a gente tá carregando É, YouTube Uhum Um clique Amiguinho meu Uhum Pode adiantar, calma aí Tá fogo Agora que eu tenho A máquina não vai aceitar Ai, Mack, para de mentir, na moral O Mack tá trolando Tá vendo? Tá trolando Tô falando Ai, que delícia Não sei botar amarelo, vai ver, eu vou ser o roxo agora Eu vou ser o roxo Ah não, eu sou o amarelo mesmo E foram as vezes, ah não, não foi não Ah, eu parei o cara É, só isso mesmo Fazendo O jogo todo é só fazer isso No mirage, no inferno Tu matou o bote Bom, mano, é muito triste Quando, tipo assim, tu tá jogando Aí tu vai apertar B4-2 Só que tu aperta B2-4 Aí tu compra uma Esquenada É muito cagada Aí, olha a cadeira Olha a cadeira desse cara É muito cagada É muito cagada Tô imaginando os on tap, mãe Não, mentira, pode Faltou o quê? Mano, faltou comunicação Foi isso Não, eu tô falando comunicação Sobre o jogo em si, não Faltou o município Faltou o apartamento Pronto Ah, mano, o cara Ah não, o cara vai levar aqui outra Ah, não tem dinheiro Mas eu vou dar uma aqui outra nele Não, vou dar on tap Ah, tomou 77 Tomou varado Necessário aí, filho É uma máquina Ah, não tem dinheiro Vai, vai, vai Mac, vai, vai Eu começo Calma aí, espera Pronto, vai Não, na moral, Diogo Atrapalha não Ih, vacilão Ah, é Boa noite Bom dia Nossa, o cara era com a cruzada Amém que não foi Amém Mesmo assim E assim é impossível A máquina é mau A senhora, na moral Quem tá pra ricar a máquina Ih, caiu Dona isso, máquina Dona isso Máquina caiu Máquina caiu Não, eu tô dizendo que ele saiu do CS Não, eu tô dizendo que ele saiu do CS Vou chamar ele não Ah, não, não, não Vou botar Acabou o inferno Acabou o inferno Não, acabou o cash Acabou o cash Acabou o cash Dane-se Tu vai ficar com a gente Tá jogando com o Prata 2, porra Não, mas ele tá jogando com o que, Prata 2? Pô, mano, é muito bom ter um mouse sem fio, na moral Mouse sem fio é 10 de 10 Alalala Acabou, acabou Ah, merda o cash Vamos já Tchau Tchau Voltei Ah O que vocês estão falando? Hoje eu vou chamar o MZ Prime de MPZ Ok, não, então eu falo de novo Vai, vai, vai Bora, vai Entendeu, Diego? Se tudo é que eu errado é Kiki Você não é meu amigo Você é meu colega de clã É, pode ser 3 pausas Mas só que só tem 3 minutos É, isso é verdade Porta Azul Comprei Molotov e smoke O Molotová é escanteio e smokeá Um lugar que eu esqueço o nome Bora, bora Vem, vem Alguém segura as costas Que eu vou fazer as smokes no Molotov Ai, Diego, quase que eu... Ai, Diego, quase que eu... Tinha Toyota Alguém deu um tirinho nele e tomou só um símbolo Garagem Toyota meado Ah, que tá na esquerda, eu acho Tá muito mel desse, tá com muita dívida Ah, não Assim E não, calma aí Aquele cara da Toyota Eu não tinha dado realmente nele? Não, eu tô falando da Toyota Eu não, eu não tinha dado mel nele Tá mostrando que eu só dei 22 de ano Não, bora mid, bora mid Eu acho que eu acertei Não Marcaduto Atenduto Nice Bom, eu não tô falando O nosso problema é mireja A gente tem que treinar mireja O resto tá bom É melhor eu não fazer de boa Que eu tô errando Me dá pé, me dá pé, alguém aí Me dá pé, me dá pé Ah, pegou pé Menos 75 aí na lona Pegou pé Tenho menos 75 Menos 75 Último, tá jump Tá TR Vou botar menos 75 Boa Custou quanto essa UMP, eu digo Vou comprar a UMP Me dá pé que eu vou tentar pegar Me dá pé, meio no cantinho mesmo Não, mas me dá pé, me dá pé, alguém Vem me dá pé Me dá pé, amarelo Vocês demoraram muito, cara Meu Deus, tô mal Ai Era eu, mano Não, mano Foi pegar o cyber, bicho Ah, não sabia que tava ali Eu não sabia Ah, tá, tá tranquilo Me dá um drop aí Ah, comprou o carro Me dá um drop aí, mano Valeu Oh, me deixou o carro com sua carro Me dá pé, me dá pé que eu vou pegar Me dá pé alguém que eu vou tentar pegar o carro Não, então tu vai pegar ele Eu vou pegar o pedulano Eu quero te tomar Vai, vai É tarde, M4 Tu vai ver quem vai morrer sou eu Tá meado agora Matem só pro escanteio Ah, mano Tem demoraram muito pra matar o escanteio Cara Tem Toyota Eu vou pegar a foto E aí Bom jogo Quinto segundo Quinto segundo Não, escutei Não, escutei não Empirio Boa Mano, o único problema que teve Foi que vocês demoraram muito pra matar o escanteio O cara que tava escanteio lá de AWP Qual é, enfim Ah, tá, já comprou Deixa Diego, dá uma cai Por favor Vocês demoraram muito pra matar o escanteio, mano Aí eu peguei o cara e já tinha no Toyota Tá fácil, tá fácil mesmo E tá fácil Vou dar uns três pro ver Valeu Ah, zero Deixa eu pegar o escanteio, deixa eu pegar o escanteio Não, sei, zero Lili Lili É, isso é verdade Ah, mano, eu quero cercar logo, na moral Eu vou, eu vou, eu vou mei conto, eu vou mei conto Deixa eu pegar o escanteio Deixa eu pegar o escanteio Xadrez Xadrez Agora aí, então Ah, não Ah, não Menos Ah Tem dois muito menos Não sei também Não É, eu penei, eu penei Mas eu matei o mei, então chegou outro cara Ah, que inferno O cara pegou no strafe Merda Céu, céu, céu Céu de escanteio B Bem, foi bem, foi bem Vamos, B, vamos, vamos fazer um rush definitivo em algum lugar Fazer rush não, alguma entrada definitiva Fazer a que vocês querem pistol Oh, me fiz, bora, tropa Tem seis, eu não jogo seis, eu não jogo seis Seis tem ruim Me dá pé, me dá pé, me dá pé, me dá pé Me dá pé Me dá pé, mano Ah, me varou, que inferno Ah, mano, o cara tá jogando de P90 Vou jogar de P90 Ah, amarelo, qual é, cara? Ah, amarelo, qual é, cara? Mano, tu não tinha que até passar assim direto Eu ia tava, tava cravado lá de a cá Não, mano, aqui eu ia dar TK nele, cara Tu tava vendo? Não, então cala a boca Agora, B, Mark Vai pro xadrez, eu vou pegar trincheiro Tá achando, então Boa, pegando, pegando Tô CT aqui Pode deixar o CT pra mim, deixa o CT pra mim Não faz isso não, não faz isso não, Mark Vaza, mano Você entregou sua vida toda Não pode ser descartado agora Nossa, chegou mais mirado que tudo Menos 8,8 CT Menos 8,8 CT Tá muito mirado Acho que ficou muito mirado Tá É No Money Não, mas o importante é não jogar o Money, tá? Só pode dizer, na vida real não Beleza, gente, que tá na stream Mas mesmo assim, cara Tu entregou, tu não era pra ter feito isso O cara achou meio estranho isso até Tanto que ele chegou mirado em mim Tá Tá Vai no chão, né, rapaziada Fazendo de mão queima e pra quê? Abriu o Zoom Outro varo aqui Ah, merda Ah, que inferno O cara tá varando mesmo Comprar 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 Digo em Ruxa Mid Ruxa Meio, Ruxa Meio Ah, não Ah, eu quero uma Uma SMG Uma Mk10 Ah, tá Que a Ruxa Mid É pegar o cara Vamos entrar junto Vamos entrar junto Meado Ah, que inferno A TecNine tá horrível Tá avançando aí Cuidado aí, verde Foi muito Tá horrível a TecNine Tá typically Tá horrível a TecNine E aí Tá, Mích. 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 E aí, amigos, sejam bem-vindos aqui no vídeo de mais um livro. E aí, amigos, sejam bem-vindos aqui no vídeo de mais um vídeo, sejam bem-vindos aqui no vídeo de mais um vídeo, sejam bem-vindos aqui no vídeo de mais um vídeo. E aí, amigos, sejam bem-vindos aqui no vídeo de mais um vídeo de mais um vídeo. E aí, amigos, sejam bem-vindos. E aí, amigos, sejam bem-vindos aqui no vídeo. E aí, amigos, sejam bem-vindos aqui no vídeo de mais um vídeo de mais um vídeo, sejam bem-vindos aqui no vídeo de mais um vídeo de mais um vídeo. Ah, não! Inferno, como é que eu pino isso, cara? Se tiver xadrez é muito burro Os caras são burros, mano Os caras são burros, eles plantam fechado no xadrez Os caras plantam fechado e o cara tá no xadrez, é isso? Os caras estão com bot, hein, aproveita, aproveita a chance Bot com 800 contos, ó Pô, Diego, eu fiquei irritado porque eu pinei e meti a unha no meu braço e agora tá sangrando Eu fiquei irritado porque eu dei aquela pinada Enfei a unha no meu braço e agora tá sangrando Eu meti a unha no meu braço Eu quero que eu passei Eu quero que eu passei Eu quero que eu passei Ah, não! Meu caralho Ai, na moral, tá doendo muito meu braço Bora ruxar, eu vou ruxar a mid Tô sem money É fossa, mano Dá pé invertido, dá pé invertido, Mac Dá pé invertido, Vick Vai, vai, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé Não, do Tomac Ah, mano, tem dois aí, tem dois aí Tá indo o B, tá indo o B, tá indo o B, cuidado aí, Diego Tá indo o B Tem um B, tem dois aí, G to make Vai, tá lá, tá lá Vai, tá lá Uhum Aí, aí As lookin'as, Diego Boa, boa Eu não sou tanto É, não sei Tava lona, Alp Ô, Mife Ô, Mise Me dá essa caite do M4 Calma aí Valeu Não, me dá aí, me dá aí, ô, Vic Só caiminha Ô, Diego, vacilão Me dá a minha ca Eu tô com o M4 aqui Confusão Agora aqui Caiu um Aqui, aqui Tem um sub Voltaram, voltaram, eu acho Tem um miado Tóxico Intóxico Doutoroduto Doutoroduto Nice Bora, time Não, os caras Tavam eco Tavam eco no time Agora forçaram o dele, time Mano Mano, quando eu opaca Se eu opaca Eu vou ter que me controlar muito Pra não dar um grito Quer, com o Molotov, Diego Molotová, xadrez Já Molotová, xadrez Molotová, xadrez Vai, 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 vai Entra aí Piro o vento Que nojo Tá tudo aí Tá tudo aí Vamos lá Tem no bomb Entra os três Vai, entra Entra, entra Entra os três Nice Vai dar, vai dar Pra não parar Se eu tiver Eu te dou Não, não dou Tadinho Pega uma K Ô, Maki Me dá uma K Ô, Lory Me dá K Lory Atrás de tu Sobrou a arma, time Sobrou sim Tem duas M4 no chão Foi o Maki Foi tu, Maki Não, eu pedi a K Pra trocar Não tem É aqui É aqui, é aqui Pode vir É aqui B B Ana, moral, que inferno o mac tu entregou tu droppou aquela m4 agora essa geral sem dinheiro cara eu pedi a capa tu trocar comigo cara tá bom mac tá na boca vamos jogar o jogo vou empatar pelo menos cala a boca mac vem ajudar aqui é aqui de novo é aqui pode vir tudo pra cá não mas eu tô com 39 de vidro os cara tá avançando ainda não ai merda nossa 4 aqui foi vitória mas não foi derrota nem opa ganhou eu já ganhei também a k2 caiu eu acho nem eu ah não eu fiquei ah mano porque a máquina desconect cacete vou dormir bem ó valeu cacete não tem não não fica aí Diego tu falou que tem me acompanhar tu falou que tem me acompanhar vamos vamos jogar uma câble agora vamos jogar o que? ouve eu é só uma câncero ae é 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 Soma geral, geral, soma geral, para fechar a line, menos prata. Sim, é da maneira. Já era a prime, né? Mas não pegueu. Ai, tem a gente ver no streaming? Tem um cara... Nossa, tem duas horas já de live. E quer jogar com nós? Calma aí, tira a música aí. Não, a gente só tá na sala de LOL porque... A gente tá jogando o CS. Centra aí, Centra aí. Não, a gente ganha. Mano, aqui. Para de botar bagulho, mano. Na moral, para de botar bagulho, cara. Tem que ser um Mac mesmo, né? Tô mesmo. Te odeio. Sempre. Mas o Mac tem que prestar atenção. Mas o Mac tem que prestar atenção. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 A gente pega um gringão do outro lado A gente vai pegar a gringa do outro lado Que top Ah, pelo menos a gente vai estar a fuder A gente pega a gringa é mais fácil de upar Ah Diego, vamos ver se tá vermelho no meu braço Caraca, tá marcadão Nossa mãe, eu vou acordar com uma torcicóla fundida Það sem mal, eu deve estar com pouquinha bateria Nossa, malvares está com pouca bateria, fuder Can't touch this Nossa, não tem... É, mano, que isso É, é verdade Não, Mirage não, Mirage jogou mal Vai, vai, bora o Over O Over a gente não jogou ainda Over e Cumble, pronto É difícil achar Vai, é verdade Eu não vou então, eu não vou Mano, comigo é diferente Tipo, quando eu começo a ficar com sono Eu jogo melhor Tipo assim Quando eu sei que eu tenho que jogar bem Eu jogo bem Mas eu tô fazendo round Ó, mano Eu fui tentar pescar, não ruxar Tava de saco cheio daquele jogo É, demora Nossa Nem com 2x2, mano Se você botar 2x2 no dia Tu acha em um segundo Mano, eu tô apertando a minha gordura Não Essa é verdade Tem que achar Não, mas só que se você botar pra mim Vai vir grau de integridade Aí como Eu tô sendo muito denunciado aí Prefiro não Tô dando muita bola No mapa link lá do Compute 2 Não, mas só que se você botar pra mim Não, mas só que se você botar pra mim Não, mas só que se você botar pra mim Não, mas só que se você botar pra mim Vamos ver rapidinho. Caiu o D2. Não sei, ainda não abriu. Antigua o D2. E aí 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 Nossa, o Vicky tá com um spawnzaço pro fundo. Pena que não fui. Fundo e varanda, uai. Eu não vou varanda porque eu não tenho coragem. Só vai, mano, só vai. Tô fundo, já tô fundo. Não, tá tudo no meio. Eu quero USP. Engraçado o McFanada. Queras? Não tô lá, boca. Agora, agora a gente se vira. Minha tática, mesma tática, mesma tática. A gente tá com um bot, quem caiu? Diego caiu. Não. Ah, tô com um de vida, legal. Ainda bem que tu matou ele. Não. Não ia dar. O Diego vacilou, hein? Nada. Vai, não, vai tudo aí. Eu vou comprar somado. Pelo 150, vou roxar escuro baixo pro meio e pegar o cara. Ajuda aí pra pegar o cara, vai. Acosta. Acosta. Qual é o nome daquele comando pra multar o time inimigo? Qual é o nome daquele comando pra multar o time inimigo? Tem sim. Eu comprei a caixa, já. Vai, bora fundo, bora fundo. Tem help no meio, só isso que eu sei. Tem help no meio, só isso que eu sei. Ah, é help, é help. Ah, namora, ela pega um estreipa, essa vaca. É, 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 é. Ah, mano, que inferno, a gente vai perder esse jogo. Não dá. A depressão bate aí, não dá. Ah, eu comprei o meu scout, vou tentar pegar meio. Ah, eu comprei o meu scout, vou tentar pegar meio. Ah, eu comprei o meu scout. Ah, eu comprei o meu scout. Ah, eu comprei o meu scout. Ah, não, mano, na moral. Provaia, consegui, tu consegue, tu consegue. Não tem nada. A gente tem dois no maior mapa ruim, não sei porque a gente foi jogar. Não, não. Vamos ver que a gente não tem um problema. Tchau. Te deu mel Cruza, 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 Lore Cruza, 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 cruza Cê tem que relembrar, né? Só pode apertar o W Não pode soltar o W Calma aí Ah, que inferno Ah, como assim? Eu tava passando agachado Tem meado Ah, mano Me fusou, Mac Ah, como assim? Ah, como assim? Não pode ser isso aqui? Ganhar isso aqui Vou jogar isso aqui sério A gente não ganha isso aqui Só não trolem, ouviu, gente? Tô até com postura Nossa, não vai dar Agora fazer o quê? O bote O bote Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pra, vamos pra, vamos pra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, que inferno Eu devo esse jogo não agora Esse mapa é muito ruim, na moral Não vamos entrar lá não, cara Vamos tentar ganhar isso aqui Quero quitar essa porra Ah, Maxi, por que tu pegou o bote? Vou ficar positiva, pelo menos Me dá um drop aí ou sai daqui Calma cá, valeu Rapaziada, dá pra ganhar isso aqui A gente consegue virar isso aqui A gente vai ganhar isso aqui Eu vou pôr pra cá isso aqui Bora, só a gente querer ganhar Manga de novo, manga de novo Aqui é o lado esquerdo Vou abrir ela só pra... Olha que os caras tão, os drop tão Boa Watch Ah, mano Na hora que eu ia tirar a cara, mano Ele pegou o varado Boa Pegou o pai pra mim A vocês por baixo Tá bom, só os coro baixo Ah, que inferno, na moral Tchau 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 Tchau